Oi, eu sou o Matheus e você está a 80 km por hora. Cara, essa semana eu tô sozinho, né, aqui no podcast, que Emily não pôde gravar comigo por razões pessoais. Mas estamos aqui, firmes e fortes, nem tão firmes, talvez também não tão fortes. Mas estamos, estamos vivos, estamos bem. E cara, venho a falar sobre a possível lista da Fazenda que saiu, que na verdade quando sai assim a possível lista, geralmente é a lista, né, a recorção não vai divulgar, obviamente. Mas geralmente quando sai a possível lista é a oficial, ainda mais quando é assim, como essa que é do Splash Wall. Geralmente é essa a lista oficial, eu preciso dizer que eu não vi, eu vi alguns nomes que saltaram aí na internet, mas eu preciso dizer que eu não olhei a lista, né. Eu só resolvi comentar, fazer um react mesmo do que será que vem por aí, né. Assim, a recorção, ela é aquela coisa, né, ela procura a pequenininha, né, a suja, a audiênciazinha, aquela coisa do fale bem ou fale mal, mas falem de mim, né. Mas, então, algum desagrado provavelmente vai existir nessa lista, porque já se espera isso da recorção, na verdade. Eu achei até que a Globo, agora no 22, também decepcionou um pouco, porque a Globo não precisa apelar por audiência. Eu acho que quando ele colocou, quando o Boninho, quando o seu Boninho colocou o Arthur Aguiar, eu acho que ele tava assinando um atestado do cara que eu também quero polemizar, sabe. Que era um cara que já vinha aí de traições, né, e na internet ele era extremamente bem malquisto. E, pô, é isso que Boninho, que Carelli sempre faz, né, assim, na Fazenda, sempre coloca nomes controversos, que já entram cancelados, né, aí, a fim de mudar a sua imagem. E, na verdade, o BBB não costuma fazer muito isso, né, assim, desde o 20 pra cá, que é quando entra famosos, não tem muita essa recorrência. E aí, quando eles colocaram o Arthur Aguiar, eu falei, putz, será que precisava o Boninho? E, coincidentemente, ou não coincidentemente, whatever, foi realmente a pior edição. E muito se deve ao Arthur Aguiar, por ser a pior edição, então, né, meça suas ideias, parça, meça suas ideias. Porque, putz, é, aquele cara foi patético, ele entrou absolutamente brifado, ele entrou ali pra, ele não entrou pelo dinheiro, apesar de que, antes, a Mayra Cardi falava, e as quatro ventas que meio que ela sustentava a casa e tal. Que pagava os motéis aí da vida, mas ele não entrou pelo um milhão e meio longe disso, né, ele entrou mesmo pra fazer essa limpeza na imagem, entrou absolutamente brifado. E, putz, ele conseguiu, né, convencer bastante trouxa os pontos de luz, né, os pão de luz. E ganhou o BBB, assim, ele entrou brifado, e aí, no BBB, a gente tem uma recorrência, no BBB, não, perdão, na Fazenda, a gente tem uma recorrência incrível disso, né. Tivemos Biel, que foi pra final com o Jujo, que absurdo. E aí, no outro ano, a gente pensa que vai melhorar um pouco, mas, putz, é aquela coisa que o pessoal sempre fala, né, eles vão nas matérias do Cidade Alerta e buscam, né, a galera que vai entrar na Fazenda, porque não é possível, não é possível. Cara, o Nego do Borel, quando ele entra na edição 13, se eu não tô enganado, na última que teve, putz, ele vinha de um negócio que ele tinha, cara, teve matéria no Fantástico da Duda Reis, denunciando coisas, assim, absurdas dele, e já tinha sido cancelado por transfobia, né, por conta do... que ele tinha usado o pronome incorreto com a Luísa Marilac, então, era um cara que a gente já sabia, assim, cara, ele já sabia o que ele tava colocando. E... teve uma primeira votação, que colocaram o Nego do Borel na roça, e, nessa primeira votação, o cara saiu muito bem. Não sei se foi bem na primeira votação ou na segunda, mas ele saiu muito bem. E eu já imaginava que o Nego do Borel iria, pelo menos, pra final, no mínimo, naquela edição. Então, assim, é... mas aí, né, aconteceu o que aconteceu, que... que é bem mais grave e tal. E aí, ele saiu e meio que... sumiu. Ele sumiu. Ninguém mais ouviu falar em Nego do Borel. E aí, eu tô com a lista do... a lista, né, aqui, da... da fazenda, que não sai do Splash Wall. E vamos lá. Eu já... eu não espero... coisa boa. Não... não... não espero mesmo. Mas também espero... poucos nomes de peso, na realidade, porque... eu acho, assim, que... fazendo uma leitura de reality, eles estão reciclando pessoas que já foram em outros realities. Então, eu espero muito esse BBB, nessa lista, porque, assim... é basicamente o que tem. em 2020, quando o BBB 20 fez muito sucesso, a expectativa para 2021 era que todo mundo queria ir para o BBB para marchar seu trabalho. Então, todo mundo queria ir. E teve uma edição muito boa, diga-se de passagem, né, o BBB 21 foi muito bom também. E... seguiu-se assim, até chegar no BBB 22, e eu acho que aí saturou. Novamente, chegamos naquele ponto que o BBB se reinventou, mudou, e chegou no mesmo ponto onde estava novamente. Eu acho que não tem mais para onde ir, né, o formato voltou a ser o que sempre foi, na verdade. Eu acho que a pandemia ajudou bastante, a galera estava em casa, precisava de um entretenimento de baixíssima qualidade. Mas muito interessante, assim, né, quando você está numa pandemia, a gente está em casa, precisa-se de um entretenimento. Eu acho que reality é muito bom, eu sou um grande entusiasta de realities, assim, meio besterol, sabe? Sou um grande admirador aí de Brincando com Fogo Brasil, da Netflix. Gosto de Férias com Ex, e gosto de outros também, tem vários realities muito bons na Netflix. Gosto. Não só realities, assim, nesse modelo, né, mas também realities de gastronômicos, eu gosto bastante. Enfim, em 2020 foi o boom mesmo. Cara, realmente aquilo ali foi genial. A galera estava em casa, precisou do entretenimento, né, teve pre-overse Manu, números incríveis. Aí Manu muda o que é se participar de um reality com todos aqueles vídeos que quase contam uma história ali de forma documental, né, a garota errada no Instagram dela. Então ela cria uma estética do que é fazer carreira num reality show. Por essa nem o americano mais que participou de vários realities da MTV conseguiria fazer, provando que realmente é fora da caixa, assim, Manu, é é muito boa. E ela conseguiu realmente um feito, putz, interessantíssimo, né, que é gerar um conteúdo quase biográfico que acabou sendo um case pra todas as outras pessoas que fossem entrar em reality depois dela. Todo mundo meio que teve um conteúdo pré-pronto, todo mundo hoje em dia já entra com assessoria e, cara, não se consegue mais pensar num modelo de reality que não, que se diferencie muito disso, né. Eu acho que Manu Gavacela realmente criou um imaginário do que se é ser um personagem de reality hoje em dia, né. É até meio louco você pensar que antes não tinha isso, antes disso. É porque eu meio que não consigo pensar. Manu realmente avant-garde para dizer o mínimo, né. Inovador e revolucionário, sim. Realmente, ela foi... Eu não lembro agora, acho que é Felipe Simas o empresário dela e eu vi um podcast com ele. Cara, que é de um canal que eu gosto muito. Eu não vou lembrar o nome do canal agora. Na verdade, eu vou lembrar porque eu vou pesquisar. Era Felipe Simas podcast. Eu vou pesquisar porque eu vi uma entrevista do Corredor 5 o nome do podcast. Que é um cara com um produtor musical que eu gosto muito. E não sei porque eu não lembro o nome dele agora. E ele fala que a Manu, na verdade, ela queria que as pessoas conhecessem ela, a nova geração conhecesse ela. Ela queria voltar... Não bem voltar, mas queria ser conhecida mesmo enquanto ela. Queria fazer o... Queria que o Garota Errada fosse que alguém desse espaço. Que ela não queria fazer no YouTube. Ela já tinha vídeos assim no YouTube e tal. Já tinha uns projetos assim. Eu lembro, inclusive, disso antes. Antes dela ir pro BBB. Mas... E aí ela foi bater na porta da MTV pra Americana e tal. Fez reuniões, mas ninguém quis colocar o projeto dela. Quando veio, o Felipe Simas falou que quando veio pro escritório dele o convite do BBB pra Manu, ele falou, não, nem vou falar isso pra ela, né? Pelo amor de Deus, óbvio que ela não vai topar. E, cara, ele mandou o convite, ele falou pra ela e ela falou a oportunidade perfeita. E ela criou um case. Ela é muito genial. Ela criou um case do que se é fazer reality. Do que é ser um participante em reality, né? E, cara, e depois do BBB 20 e 21 foi se desenhando como se faz mesmo reality porque mais do que nunca foi se criando a coisa da vítima, do vilão, do mocinho. Eu acho que isso com o Juliette no 21 então ficou escrachadíssimo. A galera ama uma pessoa que sofre, 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 sofre porque aqui fora ele vai ter a redenção, né? Vai ter o pessoal aqui fora ovacionando e dizendo não estamos com você e pra ter o mocinho tem que ter o vilão. Já tinha isso na Manu. Só que não era um vilão, né? O vilão era meio que uma comunidade ali dentro, né? Era uma luta de comunidade contra comunidade. Tinha os cabeças, era Manu Priol. Mas no 21 se personificou o mal na Karol Conká. Ela virou a vilã e o Lucas virou o mocinho ali no primeiro momento mas ela virou a vilã em absoluto, né? A vilã numa novela, numa série ela não é vilã apenas contra o mocinho ela é vilã, né? É sempre assim ela é vilã. Então ela não gosta de ninguém ou então ela gosta de alguém em particular e tal ela tem tem sua comparsa seus comparsas e tal seu grupinho. Então ela era vilã a Karol ela era vilã da edição. e de mocinho tinha vários e a mais querida realmente que foi pega e foi pega para Cristo mesmo no reality foi a Juliette e aí temos outro case o case da pessoa que entra brifada para ser o mocinho e aí pegando esses dois cases nós temos em 2022 Arthur Aguiar que já entrou treinado porque teve duas escolas antes para treinar entende? Ele teve como ser um participante de reality de sucesso enquanto estiver lá dentro tenha uma assessoria massa aqui fora movimentando suas redes tenha conteúdos pré-programados para limpando sua imagem aqui fora para a galera ir consumindo e vire o o mocinho tá ligado? Vire a vítima no BBB22 eu não consigo ver a personificação de um vilão e também não consigo ver um mocinho eu consigo ver uma pessoa que lutou para ser um mocinho o tempo todo e que algumas pessoas compraram aquela coisa do quem sofre mais do que eu e por isso foi tão paia porque eu acho que em 2020 não tinha uma fórmula em 2022 nós temos uma fórmula e aí cansa porque é o que nós vamos ver provavelmente em 2023 em 2020 a fazenda eu acho que foge um pouco disso essa questão do case de como ser um um fazenda não muda tanto né é a mesma coisa deixar vídeo pronto coisas assim nesse aspecto tanto que até essa coisa de torcida de pedir torcida ficou um pouco obsoleto porque tipo meio que a galera não segue mais não vota mais porque não sei quem mandou vota pelo que está assistindo tá ligado tipo assim mesmo que a Carol Conká tivesse inúmeras pessoas aqui apoiando ela aqui fora a galera nunca ia votar para ela ficar a galera não ia votar para sair nunca ninguém ia votar em outra pessoa que não fosse a Carol porque cara pelo que ela é no jogo a galera realmente assiste e vota pelo que vê não tem mais essa que sempre teve muito eu lembro da Gretchen no Power Couple que ela diz eu vou colocar o fã clube da Sula o fã clube do Tami não tem mais isso hoje em dia o que você faz ali dentro não importa se aqui fora eu deixei Anitta para fazer campeão para a meta porque Anitta é sempre uma voz muito presente no BBB o contato no BBB e meio que não importa para quem Anitta torce o que importa é quem as pessoas querem que ganhe as pessoas estão mais do que nunca antenadas BBB20 temos uma campinha muito interessante o BBB21 temos uma muito interessante que é a Julieta eu gosto bastante de ambas e aí quando você aprendeu a fórmula degringolou no 22 e é isso e como eu falei eu acho que a Fazenda é diferente tem o Casey mas eu não vejo muito essa galera querendo ser mocinho lá porque assim até tem entre a gente querendo mudar sua imagem mas é muito difícil porque o elenco da Fazenda é muito bombástico então é Jotodinho Mirella Raíssa é muito bum 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 então na verdade quando você não joga ali dentro daquele local caótico acaba que você é visto como uma pessoa anti-jogo na verdade e também não tem a audiência que a Globo tem então é mais difícil cancelar uma pessoa e amar outra e tal ver se é o rico que ganhou que era um cara absolutamente louco eu acho que nos realities da Record a galera quer realmente baixo baixeza baixo calão mesmo subterrâneo subterrâneo é pouco assim pré-sal eu vejo essa diferença o BBB é quase que uma novela tem que ter o vilão o mocinho mas tem que ter histórias interessantes acho que a Fazenda não a galera quer entretenimento de baixa qualidade e é isso que a Fazenda dá e agora a gente vai pra lista então fazendo essa apanhada de realities eu começo aqui pela lista do Splash Wall dos possíveis nomes da Fazenda 14 agora 2022 e já começamos aqui com um nome que sintetiza tudo o que eu falei o ex-deputado Arthur Duval o Mamãe Falei putz cara não é possível cara precisava pra quem não sabe o Mamãe Falei quase criou uma guerra entre Brasil e Ucrânia pelo áudio que ele mandou falando das ucranianas e não só das ucranianas em si mas falando que falando hablando hablou demais e ele teve a candidatura dele caçada pela Assembleia Legislativa de São Paulo e ele é inelegível por 8 anos então porra foi baixo essa escalação aqui foi baixíssima o cara foi sexista missógeno pra dizer o mínimo e meu Deus cara isso aqui foge um pouco de entretenimento na verdade porque não tem nada de interessante pra comentar sobre esse cara não é engraçado sabe colocar um cara desse mas putz é um ser humano né então é um ser humano tá livre é constitucional então vamos que vamos e aí tem um nome aqui que é bombástico pra mim Deolane Bezerra assim cara Deolane não precisa estar na fazenda Deolane não precisa nem ir pro BBB eu acho que que não eu acho que ela não iria mas se for é muito bom porque a Deolane entra meio que na coisa da Jojo a Jojo não precisava entrar na fazenda inclusive eu adoraria ter visto a Jojo num BBB e tal que no BBB eu acho que a Jojo teria sido cancelada inclusive canceladíssima cara assim a Deolane não precisa disso aqui não precisa desse dinheiro não precisa do prêmio não precisa dessa visibilidade mas se ela for que ela protagonisse aí pelo menos uma briga homérica assim com o Arthur Duval né é o que eu espero então Deolane aí pra mim se ela for é um nome forte apesar de que ela falou no Twitter que ela não vai não vai estar na fazenda porque vai ficar aqui fora para votar em Lula nosso presidente Lula nosso futuro presidente então não sei cara seria legal porque a Deolane é entretenimento puro acho que ela não ia se privar porque ela não estaria ali pelo dinheiro ela não estaria ali pra limpar a imagem nem pra aparecer ela estaria pra talvez pra jogar quem sabe então acho que que Deolane é um nome muito bom ela tem cara de A Fazenda mesmo ela não precisando né cara a signalista aqui tem Latino e o que mais me surpreende é Latino nunca esteve na fazenda deixa eu ler aqui os boatos também dão conta que o cantor Latino vai integrar o elenco de peões desse ano ele integra a cota de nomes de impacto que todos os anos são especulados na atração rural ele ficou famoso pelas canções pelo romance com Kelly Key cara é um bom nome na verdade ele é a personificação da fazenda ele na realidade ele precisa ele precisa tanto do prêmio quanto da visibilidade e cara pode ser muito interessante na verdade eu não sei muito sobre o Latino não acompanho a carreira dele eu sou um cidadão dos anos 2000 que na verdade era uma criança nos anos 2000 2001 2002 2003 então não sei muito mas vou gostar de conhecer será que teremos aí Latino como amigo de mamãe falei esperamos que não mas vamos ver Gabi Martins Gabi Martins vamos lá a cantora sertaneja Gabi Martins ex-participante do BB20 é outro nome outro nome para a fazenda 14 e assim eu conheço a Gabi Martins porque por causa do BBB 20 não tem como mas também porque ela namorava o Thierry e cara não tenho nada a dizer dela ela era surtada no BBB rezava com boneco e tal era a nossa Carla Dias da edição 20 com Gui Napolitano era Gui Napolitano eu acho com Gui Napolitano sim absolutamente surtada mas depois ela fez carreira e tal mas eu não fiquei sabendo muito dela não então acho que ela tá no lugar certo acho que ela tá no lugar certo ela 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 tem cara na verdade a fazenda Tomás Costa né o ex carrossel aqui e o ex OnlyFans e um cara que assim tem uma personalidade que flui muito né uma semana ele tá no OnlyFans no outro ele diz que vai largar tudo e a partir de agora vai viver só pra igreja então é um cara que flui assim e que participou da ilha que eu não assisti mas que disseram que ele foi capanguinha do Pyong Lee então já sabemos que é um cara bem burro né na verdade e aqui o Splash fala que o ator Tomás Costa é outro possível nome da fazenda 14 ele ganhou notoriedade pelo Papa na novela carrossel foi destaque na mídia pouco tempo por ter entrado no OnlyFans em atrito com a mãe ele brigou com a mãe por ter um perfil no OnlyFans aspas realmente interessantíssimas olha não sei o que esperar mas eu acredito que se ele for pra limpar talvez a coisa da imagem do OnlyFans já que ele saiu de lá talvez pra pegar a palavra né talvez pra pegar a palavra já tá na emissora do Bispo já fica por lá né cria um programa aí essa daqui eu conheço eu li o nome e falei não não conheço não quem é essa aí eu vi a foto ah essa daqui eu conheço demais porque eu assisti brincando com fogo não assisti Power Couple eu sei que ela ganhou Power Couple agora a Brenda mas eu assisti brincando com fogo e preciso dizer vem aí eu vou falar agora coisas polêmicas eu venho com polêmicas aqui porque eu não não sou básico eu não penso como nada gosto muito desse nome gosto muito da Brenda não só da Brenda eu gosto muito do Matheus é um casal lindo um casal chato no Brincando com Fogo mas que eu gostei demais deles nossa eles foram muito fofos assim o Matheus foi machista e depois chorou e eu acredito que ele saia uma pessoa talvez um pouco melhor do Brincando com Fogo mas acho que não também enfim eu acho um casal lindo putz que casal lindo a Brenda é lindo o Matheus é lindo eu não assisti não sei o que eles fizeram no Power Couple eu sei que a Demi Lovato torceu pra eles não a Demi Lovato e Demi Lovato Demi Lovato torceu pra eles cara eu torço pra Brenda eu torço pra Brenda nossa mas eu preferia que o Matheus entrasse mas é a Brenda né então eu gosto desse nome é polêmico porque eu conheço muito a Brenda depois disso eu ainda segui ela um tempo no Instagram tanto ela quanto o Matheus eu gosto e até agora pra mim a lista tem parecido nomes de peso na verdade não são pessoas tão desconhecidas assim eu sei quem são todas e olha que eu não sou muito de conhecer subcelebridades né inclusive cara o próximo nome também é conhecidíssimo o Felipe Priol o protagonista um dos protagonistas do BBB20 cara não tem como não dizer que essa lista não tá muito boa eu não mãe falei que é de peso mas por um lado negativo o nome dele cara gosto gosto do Felipe Priol não dele da pessoa dele mas eu gosto da da ideia dele ir pro reality show acho que ele joga mesmo eu acho que ele é um cara que joga ele não é um cara que diz que joga ele é um cara que realmente joga tem uma aspa dele uma aspa dele aqui é meu sonho eu acho que essa aspa dele aqui é quando ele naquela entrevista pro pro Globoplay pro G Show que era na época do BBB meu sonho é ganhar o BBB porém pagando o valor que eu acho que é passe do jogador aqui eu vou sim ir para ganhar tá não entendi mas eu acho que ele tá se referindo que dependendo do valor iria sim para ganhar a fazenda 80 mil 80 mil te compra tem um nome aqui que outro outra polêmica um nome aqui que eu conheço mas que eu não gostaria de ver que é o irmão de Jade Picon Léo Picon eu acho que ele não estaria eu não conheço muito sobre ele eu só sei que ele é o irmão da Jade e é só isso que eu sei dele eu não gostaria de vê-lo não me interessa e é isso não tenho muito a comentar sobre Léo Picon mas boa sorte Léo Picon mas eu acho que ele não estará na realidade acho que não faz sentido o Léo Picon estar na fazenda sendo que antes na edição passada do BBB a Jade estava eu acho que não é assim tanto porque o Carelli não convidaria eu acho que existe algum tipo de um homem tem que ter dignidade acho que pelo menos o mínimo de dignidade o Carelli tem então ele não faria o convite mas se fez eu acho que por hermanteito para o BBB eu acho que o Léo Picon não aceitaria mas putz ok e agora a mulher que sofreu quase como Juliette no BBB Natália Del Donato a mulher do balde na cabeça e cara polêmica porque ela não seguiu a linha bem que a galera esperava para ela ela começou com falas muito polêmicas no BBB para a comunidade negra e tal é uma mulher com vitiligo então seria interessante ela ir para esse segundo reality também atingir outro público ela é muito esquentada a Natália quando ela levou a baldada eu segui ela no Instagram porque eu achei que ela estava sofrendo muito e eu achei que ali poderia ser o respiro do BBB sabe onde o BBB iria melhorar mas não foi depois disso a Natália se apagou se apagou com aquela história com o Eli e eu acho que na Fazenda ela faria diferente e é um nome que eu gostaria de ver na Fazenda Natália talvez Natália amiga de Brenda né o Natália ali ante contra o Latina quem sabe não possa ser muito interessante Natália Natália e Gabi Martins juntas ali com a Doutora Deolane pode ser interessante outro nome muito bom muito 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 bom a ex-BBB Angélica Ramos que participou também do Limite nossa esse nome aqui essa mulher é genial o Splash colocou aqui a ex-BBB Angélica Ramos que também tem sido ventilada como um dos possíveis uma das possíveis integrantes da próxima temporada da Fazenda cara eu sou muito a favor de Angélica Ramos e passei a tela aqui já vi aqui embaixo um que eu não sou tão a favor Angélica Ramos eu sou muito a favor mas Arthur Piccoli não tem necessidade cara eu vou passar não tem necessidade gosto do próximo nome Jesus Luz tá apagado bonitaço quantos anos tem o Jesus Luz quantos anos tem Jesus Luz 35 anos é pra idade de 35 anos tem que estar bonito mesmo ainda e tá muito bem cara gostaria de ver Jesus Luz quem sabe ele solta aí alguma coisa da Madonna da época que eles se relacionaram mas acho que não faz muito tempo não tem porquê gosto de Jesus Luz acho um bom nome espero vê-lo na Fazenda Carolina Menezes eu não conheço então vou só ler o que tem aqui e dizer se eu gostaria ou não Carolina Menezes a influenciadora digital Carolina Menezes é mais um ex-participante do Power Couple cotada pra entrar na Fazenda 14 ela ficou em segundo lugar na temporada do Reality de casais e protagonizou várias discussões e barracos com Brenda Paixão eita cara quero quero ver quero ver eu quero vê-las eu quero vê-las na Fazenda nossa vai ser muito bom a Brenda no Brincando com Fogo tem uma ela é quietinha quietinha boazinha boazinha mas ela foi meio que ela era a cabeça do Brincando com Fogo ela esse casal foi o primeiro casal que se formou do Brincando com Fogo Matheus e Brenda e eles meio que eles meio que tomaram de conta ali de tudo então tudo girava em torno meio que deles esse foi o primeiro casal e cara a Brenda ela é bem expansiva ela é bem de agregar e tal mas e parece super tranquilo e tal mas ela dá uma chamada no Matheus quando ele é machista com ela que ela mostra que ela não é bobinha não e assim quero ver uma briga formada aí então por Brenda e Caroline Ramos né acho que o Brasil precisa de entretenimento de bem baixa qualidade mesmo puta merda deixa eu ver se é o final da lista é o final da lista aí não tem o que dizer né meus amores meus amores é simplesmente Emília Araújo precisava não não precisava mesmo cara o que dizer de Emília Araújo eu não assisti o bebê dela eu sei do pós insuportável né insuportável viver na mesma época que Emília Araújo já é muito insuportável imagina ter que assistir ali mais um reality e eu penso em assistir realmente a fazenda pra poder cobrir pro podcast pro canal então cara Emília Araújo não né não apenas não primeiro que não tem motivo tem uma lista feminina muito boa aqui e ela tem uma cara de vítima assim de dissimulada que eu não sei se eu gosto sabe assim eu tenho a impressão meio de Arthur Aguiar de fingimento sabe dela tipo assim não é exatamente uma pessoa boa mas uma pessoa que tá fingindo ser uma pessoa boa eu não gosto disso mas eu acho que se ela for ela vai ser aquela pessoa que chora que não gosto nem da voz dessa guria deixa eu ver o que tem aqui sobre ela seguindo a sequência de nomes que já entraram no realities em outros canais a apresentadora Emília Araújo vencedora do BBB17 também é ventilada como um dos possíveis nomes da próxima temporada do reality rural cara se for pra ser beleza se for pra ter a apresentadora Emília Araújo então vamos ter a apresentadora Emília Araújo eu acho que não precisa desses nomes aqui eu acho que quem ganharia quem eu torceria putz Angélica Ramos hein essa mulher merece pronto minha torcida vai pra Angélica Ramos dessa lista aqui quem eu não acho que não quem eu acho que não ganha de forma nenhuma Tomás Costa porque nem se ele fizer o papel de mocinho ele não consegue enganar cara eu acho que esse cara não tem como pela cara dele pelo que ele representa pelo que ele é pela forma que ele conduziu a carreira dele eu acho que não tem como ele cair no gosto popular nem que ele quisesse então acho que não ganha mas quem eu não queria que entrasse Arthur Duval porque não é nem que não é nem por nada assim é mais por porque se fosse só pelo posicionamento político não teria problema se outra pessoa entrasse porque dentro do reality talvez falasse alguma coisa alguma merda e tal beleza mas é porque ele é um nome que realmente não dá cara não é engraçado sabe não é engraçado então é isso eu não gostaria de Arthur Duval latino pra mim nem fede nem cheiro o prior eu gosto gosto desse nome Léo Picon pra mim também não entraria nem ferrando Arthur Piccoli também putz mas entre Arthur Piccoli e Léo Picon acho que ainda prefiro Arthur Piccoli Jesus Luiz gosto gosto desse nome Carolina Menezes gosto gosto desse nome e Emilia Araújo não precisa e essa é a lista do Splash provavelmente não é uma lista completa mas são nomes de peso pra mim esses são os protagonistas pode colocar os coadjuvantes aqui e aí pode ser qualquer nome como eles gostam de preencher com pessoas que absolutamente ninguém conhece pode pegar o resto do elenco de férias com eles e enfiar aqui colocar o Nakajima na ilha já colocaram o Rico na fazenda e tal mas agora o Nakajima na ilha me pegou muito porque cara o Nakajima só dá certo no de férias com eles não tem como meus amores o Naka colocar o Naka em outro ambiente que não seja pegação tanto que aí no Aile ele já fez aí já pegou uns 3 na verdade já tirou pra 3 pegou 1 e cara o Naka é isso eu finalizo falando o Naka está na ilha e é isso eu vou finalizando o podcast por aqui nos ouça em todas as plataformas digitais toda terça-feira estamos tentando subir um vídeo aí no canal sempre que possível vai ter nas terças-feiras todo domingo podcast nas plataformas se você está ouvindo em alguma outra plataforma que não seja no YouTube vá no YouTube curta o vídeo deixe seu comentário e é isso até a próxima viagem tchau tchau